Os Caipinha Top Ai, 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 de saudade de você Ai, 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 que saudade de você Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu morro de desejo, sinto falta do seu beijo Mistura essa tristeza com uísque e cerveja Meia cabeça tonta que não para de doer Ai, 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 que saudade de você Ai, 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 que saudade de você Eu bebo é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Tenho um coração cheio de paixão Sozinho pela rua, tô sofrendo e a culpa é sua E a minha cabeça que não para de doer Ai, 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 que saudade de você Eu bebo é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Transcrição e Legendas Pedro Negri